Música Indiretamente da liga dos vilões Eu sou o portador das chamas azuis Me cicatrizes escondem emoções As minhas chamas oufus com a sua luz Incineração, carbonização Atos heróicos em vão Soquietade inteira na palma da minha mão Exorcista filho de satã Se for um demônio eu juro vou exorcizar Eu sempre luto pelo dia de amanhã Se entrar no meu caminho minha espada vai incinerar Eu sou o demônio, o príncipe das chamas Existe um sonho em mim, eu sou o kuburon Tiro que o satão vai caber, que o inferno vai ruir Fezado pra não se queimar Sem chamas ou de incinerar Eu faço sua vida se apagar Todos aqui vão tremar O inferno sempre foi o meu império Nessa guerra demonstra o meu lado animal Eu trago equilíbrio para o mundo Eu sou o julgamento entre o céu e o submundo E os impuros que agem por maldade Eu mato com maldade O fogo esconde a verdadeira fase Eu sou o destino que no fim você escolheu Esse fogo que te queima saiba que ele é meu E como a queima são tudo em cinzas pelas minhas mãos Cuidado pra não se queimar Sem chamas ou de incinerar Eu faço sua vida se apagar Todos aqui vão tremar O inferno sempre foi o meu império E pra esse império meu poder que te conduz Reentrar no meu caminho com as chamas do incinero Contempli o poder divino das chamas azuis Manipuladora Sou uma princesa, nunca fui uma traidora Eu quero que cê morra Tudo aqui se exploda Tudo aqui é meu Eu quero a minha coroa Reinado do fogo Vem como um monstro Eu vou te queimar E tudo dizimar Seu nome é Azulau Chichuriki Chichuriki Duas caudas Vocês não podem Não podem Das minhas gaudas Sejam mais azuis Demões do monstro guia Em sua declarença Eu fico com o poder da mata Tá a vida Sua morte é causada pela luz Das minhas chamas Chamas azuis Cuidado pra não se queimar Sem chamas ou de incinerar Eu faço sua vida se apagar Todos aqui vão cremar O inferno sempre foi o meu império E pra esse império Meu poder que te conduz Em entrar no meu caminho Como as chamas do incinero Contemplio o poder divino das chamas azuis Eu sou cavaleiro de câncer Não foge do alcance das chamas azuis E meu poder dispara Nada me para Minha roupa mudada fez eu me tornar uma leira tão rara Money Coach As soldas do inferno deram poder Para exterminar qualquer praga que aqui aparecer E as chamas devoram sua alma E também consumiram meus traumas Quando criança tinha o pensamento de que minha vida não valia nada Hoje nada me para e nem se compara Pois aqui vou te incinerar Não me faça quebrar sua cara Quando eu dou no campo de batalha É você me contar Okabe E Shida É o Heels Honey Happy Dia Flash Beats Mano Renate O inferno sempre foi o meu império E pra esse império meu poder que te conduz Sem entrar no meu caminho com as chamas do incinero Contemplio o poder divino das chamas azuis Com as chamas do incinero Eu faço sua vida se apagar Todos aqui vão cremar O inferno sempre foi o meu império E pra esse império meu poder que te conduz Sem entrar no meu caminho com as chamas de incinero Sem entrar no meu caminho com as chamas de incinero